Salve minha rapaziada, como eu estou vendo aqui pra fazer mais um vídeo, tá ligado? O vídeo de hoje reagindo a música do Mano Nick junto com o do Jella, rapaziada, tá ligado? Mesmo dizendo que não, tá ligado? Essa música é foda, rapaziada, essa música eu já escutei a parte do Jella por praia, a parte do Nick eu não escutei, tá ligado? Então eu não sei bem a música e mesmo a parte do Jella foi eu ter mudado algo, então. Então tá fazendo um react aqui e é isso rapaziada, então é isso, bora pro react. Eu vejo as cores se formando só pra depois ir embora Se eu não tivesse visto, não sentiria falta Eu devia saber que se parece firme foi tudo uma farsa E eu dei tudo de mim, mas pra você foi tudo uma piada Passe um tempo longe, fique fora por um gesso Ponho a minha cabeça no meu travesseiro, eu não durmo a dias E eu fico distante com esses comprimidos Se tem me deixado mais deprimido, será que isso ia rolar? Se eu não tivesse insistido Por favor, não se esqueça de mim Eu juro que eu não quero que isso seja assim Eu juro que eu tava dopado Desculpa você me dizer, mas não tem me importado Espero que você me encontre do outro lado Andei pensando no tempo que temos passado Eu nunca quis ser o cara errado Essa droga não deixa de lado Por isso eu tô sempre dopado Todas essas maldições me afastam E eu juro que eu não sei como olhar sua cara Meu coração, tô juntando os pedaços Fumaça no meu pulmão Sinto que eu vou me afogar Sinto que eu tô perdido e não vou voltar Eu não vou atender a sua ligação Pra zoar com a minha vadia Desacelera o meu coração Você vai me amar mesmo dizendo que não Será que você me ajudaria? Porque eu acho que não E se eu, se eu, se eu, se eu, se eu trouxe Eles ajudariam, eu acho que não Eu não ligo pra promessas O importante é a ação Eu não ligo pra vadias Porque eu sou um cuzão Eles fizeram armadilha Foi tudo armação Ela não teve nem remorso Quando me viu no chão Mania até fodou com op E o pena que benzo é bom Ele quer entrar pro bando Eu tenho pena desse merda Garota me achou bonito Admita que é cega Bom rapaziada O que eu achei do som Começando pelo beat Rapaziada Eu amo os beats do Nick Eu amo os beats do Nick Simplesmente os beats do Nick São totalmente diferentes de todos os beats Dos beats do Mid Dos beats do Zetork Dos beats do Liu Diallo Qualquer um Os beats do Nick São únicos Rapaziada Eu amo os beats Tá ligado E esse beat muito da hora Já começou com a introdução Que leva pra um tema Tá ligado Que leva totalmente pra outra vibe Quando se escuta a música Tá ligado Só pela introdução Depois Vem o Nick cantando Voz do Nick Rapaziada O Nick tem a voz mais ronca Parece muito top Eu amo a voz do Nick A voz do Nick é única Tá ligado Tipo A voz dele em si Parece um bagulho tão simples Porque a voz dele é mais simples Parece do que de outros artistas Mas ela passa tipo Um aconchego Assim Tá ligado Eu acho muito top E na lírica Tanto dele Como a do Della Rapaziada É muito sentimento Tá ligado Que é o que eu curto No emo rap Sem querer taxar ninguém Mas tipo Os cantores que também fazem emo rap É diferente do trap Tá ligado Porque o trap é mais tipo Dinheiro Droga O bagulho é esse E aqui a gente fala de dinheiro De droga De tudo Mas com sentimento Tá ligado E eu amo esse sentimento Passado muito Pelos dois Pelo Della E pelo Nick Esse sentimento É simplesmente sensacional Tá ligado Então mano Eu gostei da lírica Dos dois Tá ligado E na parte do Della O que eu tenho a dizer Da parte do Della Rapaziada Eu gosto muito da voz do Della E eu achei o que? Uma melhora na voz Da prévia Pra esse som Pode ser só pela qualidade Porque a prévia Porque a prévia não tava na qualidade Do som Mas eu achei a voz dele bem melhor Do que nas prévia que eu tava acostumado a escutar Porque a parte do Della Realizou pra tudo que ela Rapaz Ela editou no Instagram A prévia no YouTube Ela vem tudo que ela Tem Spotify Então eu já escutaria A prévia A prévia da parte do Della Tá ligado Mas tá bem melhor Tipo a qualidade Assim muito da hora Eu acho que os versos são os mesmos Eu acho que não muda nada Mas muito da hora Também achei foda Eu sempre curto A ideia do som do Della Sempre tem Parece uma visão a mais Tá ligado Você olha Escuta o bagulho E viaja Quem sabe ele nem pensou A gente pensou Tá ligado A gente não pensou E é isso rapaziada Juntando A parte do Della Que já tava super ótima Com a parte do Nick Que veio muito bem Mano Ficou perfeito O som perfeito Tá ligado Eu curti muito esse som É um dos meus Favóbitos do álbum Do Nick Tá ligado Eu curto também A faixa Aquela como era Ai eu não lembro O nome da faixa Rapaziada Qual o nome daquela faixa Eu tenho de pé De ser Voltando pra casa Com a mente vazia Pensando se eu ainda deveria Mano eu não lembro O nome dessa faixa Rapaziada Mas eu sei que essa faixa É muito boa Tá ligado Do álbum do Nick Também Então é isso rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like E comenta aqui rapaziada Outro som pra mim Tá reagindo De quem vocês quiserem E quem não Já tá reagindo E aí E aí